Vamos falar um pouco sobre cinema verdade? Boas pessoal, tudo bem? Bom, alguns de vocês devem estar estranhando esse vídeo Alguns devem estar pensando Opa, peraí, este vídeo não deveria estar aqui E sim, no outro canal, no Amendoim no Cinema Porém, o Amendoim no Cinema Geralmente eu falo sobre filmes divertidos Filmes que não tem uma ideia de chocar É uma coisa mais descontraída, mais solta Já os filmes que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo Hoje especificamente São dois vídeos que me chamaram muito a atenção E eu nunca tinha visto antes Apesar de que um deles é um filme muito famoso Eu até pensava que tinha assistido esse filme Mas eu assisti um outro que era uma cópia barata desse filme Bom, são dois filmes O primeiro filme que eu vou falar Se chama Holocausto Canibal Ou Cannibal Holocaust Um filme dos anos 80 Do cineasta Ruggiero Deodato E o outro filme É um filme chamado Story of Junkie Também dos anos 80 Bom gente, começando pelo Cannibal Holocausto O Holocausto Canibal, o que seja O Holocausto Canibal É um filme muito polêmico Hoje em dia eu acho que perto de alguns filmes que eu já vi Eu acho que ele é até um filme tranquilo Mas ele tinha essa ideia De passar uma realidade Uma falsa realidade É um filme que ele gira em torno De um grupo de jornalistas Repórteres, filmmakers Alguma coisa assim Eles foram no coração da floresta amazônica Em procura De uma tribo Canibal Uma tribo primitiva Que ela era isolada Então eles foram atrás dessa tribo E essas pessoas foram mortas por essa tribo E o que aconteceu Uma pessoa foi A floresta amazônica Encontrou a tal tribo E conseguiu resgatar Os filmes Desse pessoal aí Resgatou os filmes Que eles fizeram E aí A história toda É como se fosse uma espécie de É um falso documentário Aliás, falando melhor É o que o pessoal chama De mockumentary Mockumentary Seria o falso documentário Na verdade É tudo falso Não existe Tribo nenhuma Canibal Que matou o repórter E muito menos Repórter morto O que aconteceu Foi que Esse filme Gerou assim Uma certa Polêmica Por causa das cenas reais Se eu não me engano Foi o Mark Sheen O pai do Charles Sheen E do É caramba Qual o nome dele Ele assistiu a esse filme E ele encaminhou Cópias do filme Ao FBI Dizendo que se tratava De um snuff movie No final da história O Rudiero Deodato Teve que provar Que os atores Estavam vivos Que tudo foi um filme Tudo foi ficção Ou seja Deu um baita De um Reboliço Esse filme Bom gente Esse filme Tem um calcanhar De Aquiles Que é o fato De terem sido usadas Cenas reais De matança De animais Nesse filme Foram mortos Durante a filmagem Uma cobra Um coati E uma tartaruga A tartaruga Foi até Uma cena Muito mais chocante Eu penso No ponto de vista Ético Que essas cenas Foram desnecessárias Daria pra se fazer Com bonecos Daria pra fazer Muito bem Muito bem feito Mas eles preferiram Usar Os animais Que estavam Lá na selva Pra fazer O filme Eu discordo Discordo desse tipo De De iniciativa Eu acho que Que poderiam ser usados Bonecos E Como eu já disse Anteriormente Existe assim Uma série As cenas São Complicadas Você assiste Você vê Os bichinhos morrendo É uma coisa Angustiante Eu Sinceramente Acho Horrível Talvez seja A pior das cenas As piores cenas Foram as cenas Que os animais Foram mortos No contexto No contexto geral Do filme Existe uma crítica Social Dizendo que As pessoas Nós Pessoas urbanas Somos Portadores Da violência Onde quer que nós Estejamos Nós levamos Essa violência As pessoas Mais Pacíficas Que forem Elas Se contagiam Por essa violência Bom gente Vou contar Uma parte Desse filme E para quem Quiser Quem tiver Interesse Em assistir O filme Eu sugiro Que pause O vídeo Aqui Nesses Minutos e segundos Em questão E vá Na descrição Lá tem o link Para o filme O filme com legendas O Cannibal Holocaust Eu sugiro Que vocês assistam E depois vocês Voltem no meu vídeo Porque agora eu vou contar Uma parte Que talvez estrague Para quem não conhece O filme Em si Bom gente Na verdade Os caras Que foram Lá para a selva Que teriam morrido Eles foram É Tentar encontrar Uma tribo Que era canibal Que era monstruosa Só que eles não encontraram nada Então o que que eles fizeram Eles acharam Uma tribo Em que as pessoas Eram extremamente pacíficas Eram tranquilas E eles foram lá E começaram A matar Gente da tribo Começaram a estuprar Mulheres Deixaram os caras Tão revoltados Que aí eles partiram Para a barbárie Né Ou seja O tiro saiu Pela culatra Bom gente É isso aí Esse filme é muito interessante Né O Cannibal Holocausto Com exceção Dessas cenas Desnecessárias Das mortes Reais De animais É um filme interessante Vale a pena assistir Agora O segundo filme Que eu quero citar É o Story of Junkie Esse filme Nunca foi lançado No Brasil É um filme Extremamente forte Né Tem aqui embaixo O link Também para vocês Darem uma olhada Por coincidência Está No canal Da Troma A Troma Agora está disponibilizando Todos os filmes Do catálogo Deles É Aqui no No Youtube Né Se vocês quiserem Baixar o filme E tentar ver Se há Alguma legenda Para esse filme Façam isso Eu assisti o filme Sem legenda Mas assistam Esse filme Antes Né Deem uma pausada Novamente Aqui neste vídeo E depois Voltem aqui A gente conversa Bom Olha O filme É muito Forte Né No IMDB Né Que é o site Principal De cinema Séries de televisão Né Tudo que Tem a ver Com audiovisual Esse filme Aí Ele está É Rotulado Como drama Né Mas eu acho Que o filme Em questão Ele é um filme Documentário Se bem que Há cenas Que realmente Foram dramatizadas Mas do que Se trata Esse filme Né Ele fala Sobre a vida De um junkie Né De um viciado Em drogas Um cara viciado Em heroína Né E Assim É um Seria um dia Dele Né Ou seja Uma noite Porque o filme Ele é escuro Né Ele se passa Durante a noite E As cenas De pessoas Realmente Usando heroína Tanto Que o personagem Principal Do filme Né Que é o gringo Né É Que é interpretado Por um cara Chamado John Spacey É Ele Nas cenas Finais É Ele usa Heroína E realmente Ele era um viciado Em heroína Né Uma coisa Chocante Sabe Porque uma coisa Você ver Um filme Que é fictício Que as pessoas Estão lá usando Mas não estão Outra coisa Você ver o cara Injetando mesmo Né E as cenas Durante a noite Uma escuridão Tremenda Em meio aos cortiços Do Eastside Village Né Que é um bairro De Manhattan Você Fica chocado Com aquilo Né Você É complicado Demais Gente Sabe Olha Eu assisti o filme E fiquei pensativo Eu queria saber Tudo sobre o filme Tanto que Na internet Não há muita coisa Né O que eu fiquei sabendo É que o John Spacey Ele Que fez O filme Né No caso O papel principal Né O papel Digamos Ele foi o personagem principal Porque o filme Eu volto a frisar Ele é mais documentário Do que Ficção Do que drama Bom E eu soube Que o John Spacey Ele faleceu Em 1992 Não Por uma overdose De heroína Mas por AIDS Tanto que Depois do filme Depois que ele fez O filme Ele parou De usar drogas Essa É a Coisa legal Que aconteceu Né Ele deixou De ser um viciado Mas Como ele usava Com tanta frequência De ser heroína Ele acabou Se contaminando Com o vírus Do HIV E veio a falecer Em 1992 Né Por Pelo fato Aí De não ter imunidade Para suportar Uma pneumonia Uma gripe Mas ele veio a falecer Mas ele veio a falecer Em decorrência Das complicações Causadas pelo HIV Outra coisa interessante Que eu levantei Do John Spacey É que ele era um cara Assim Meio que famoso No meio Punk De Nova York Tanto Da Blank Generation Quanto Do Hardcore Era Hardcore Punk Um filme Que em momento Algum Glamoriza O uso de droga É um filme Que é É realmente Você vê o horror Que é Ainda mais Uma pessoa Que é viciada Em heroína Mas mostra Muito bem Em meio A penumbra A escuridão O que é O horror De ser viciado Numa droga Letal Como heroína É Muito Muito interessante Esse filme Gente É uma desglamorização Do uso Da droga Hoje em dia Você vê filmes Aí que Porra O cara está usando droga O cara é o fodão É o bonzão E esse filme Serve justamente Para mostrar Esse outro lado Esse lado Sombrio Tenebroso Do uso de droga A última cena Dotada de um lirismo Simbólico Que veio A confrontar Todas as cenas Anteriores do filme Todas as cenas Sombrias do filme Mostra O John Spacey Em seu skate Andando por Várias partes De Manhattan Ao som Da música De Since I Don't Have You Um final Fantástico Um final Até lindo Poético Que mostra Um dia novo Que virá E quem sabe Tudo não Acabe em sombras Gente Dois filmes Muito interessantes Filmes que chamaram Muito a minha atenção Estou deixando Aqui embaixo Na descrição São os dois filmes Um tem legenda Que é o Canibal Holocausto E o outro Como eu falei Eu assisti Sem legenda Direto do Youtube Mas Dá uma procurada Na internet De repente Pode ter uma legenda Em português Do Story Of A Junkie Ok gente Então tá Só quis Compartilhar As minhas impressões Sobre esses filmes Com vocês Filmes que chamaram Muito a minha atenção De fato E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau